Olá pessoal, hoje eu estou aqui a convite da Vigia Editorial. Eles me pediram para comentar sobre um livro deles que tenha sido marcante para mim e quem me conhece sabe e eu não poderia mencionar outro, Feminismo, Perversão e Subversão da Ana Campanholo. Quando este livro aqui foi lançado não existia obra brasileira que contestasse o feminismo e eu tinha muita dificuldade de estudar sobre o tema, então foi uma grande alegria ver um trabalho assim sendo publicado aqui. O livro possui mais de 400 páginas e é uma viagem histórica, apresenta desde as primeiras sementinhas do movimento feminista lá no século XV e vem até os nossos dias. Todo o conteúdo está bem organizado em cinco capítulos e quem quiser aprofundar ainda mais o conhecimento tem uma bibliografia extensa. Se você quiser saber mais detalhes da obra pode conferir a minha resenha que está disponível lá no YouTube, mas o meu conselho, aproveite que você é livre para ler o que quiser e compre logo este livro.